Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal e mais um Boletim INSS, hoje com data do dia 21 de agosto de 2020. No vídeo de hoje falaremos do calendário dos próximos pagamentos do INSS, como garantiu o auxílio-doença na pandemia, traremos uma charge do dia e falaremos do abono extra de 2000, se é agora ou nunca e vocês vão entender o porquê. Antes de iniciar o vídeo, eu peço seu apoio para poder deixar o seu gostei aqui, porque ele é muito importante para fortalecer o canal e o vídeo, e assim o YouTube recomendar a mais pessoas para também ter acesso à informação. Para quem já nos acompanha, muito obrigada pelo seu carinho, se você é novo por aqui, bem-vindo, é um prazer ter você conosco. Eu sou a Ana Paula, se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, pois aqui diariamente postamos o Boletim INSS com o resumo das principais e mais atualizadas notícias da Previdência Social. Ficará aqui na descrição do vídeo também o link dos nossos canais parceiros, que é o Renda Brasil Oficial e o RH Business, para quem tiver interesse em conhecer. E falando aqui sobre calendário de pagamento, gente, esse calendário é divulgado pelo INSS, tá? É importante vocês comentar se está cumprindo essa data ou se você recebe numa data diferente, mesmo possuindo esse final de inscrição, tá? Ó, os benefícios, eles começam a ser pagos no dia 25 de agosto a 8 de setembro. O final de inscrição 1 recebe no dia 25 do 8, então responde se você também é assim ou se o seu é diferente. Já quem recebe acima de um salário mínimo, segundo o INSS, vai receber do dia 1º ao dia 8 de setembro. No dia 1º de setembro, começa o final de inscrição 1 e o 6. Agora, vamos falar como você pode garantir o auxílio-doença na pandemia? Existem 240 mil pedidos de auxílio-doença parados, sendo a maior parte devido a erros de solicitação. Vocês pediram aqui nos comentários para eu trazer esse conteúdo, então presta bastante atenção no que eu vou te explicar. O que acontece na hora da solicitação, gente, que pode estar aí causando essa demora na sua solicitação de auxílio-doença? Atestados rasurados, o ideal é que eles estejam sem borrões e de fácil leitura das informações. Na hora de subir o documento, você tem que ver, se certificar que o documento saiu completo na foto. Às vezes a pessoa tira a foto do atestado e cortou o CRM do médico, cortou alguma parte, e aí isso atrasa o seu processo, tá? O mais recomendado é você digitalizar o atestado ao invés de tirar uma foto. A resolução, ela influencia na qualidade da leitura. Documentos pessoais incompletos também é um outro erro. Certifique-se de que tudo aquilo que é exigido seja enviado na solicitação. Divergência nas informações que estão no cadastro do INSS. O ideal é você verificar detalhadamente as informações antes do envio. Um dos erros mais comuns é você informar o nome de solteiro, mesmo após a mudança com o casamento. Isso é só um exemplo, ok? E a nossa charge do dia vai para a consciência da nossa sociedade em relação aos idosos e as pessoas mais necessitadas. Aqui mostra, olha só, uma senhora, um senhor, falando qual será o problema dele? Um rapaz ocupando os dois bancos, deitado, e ainda ele está no banco, que é um assento preferencial. E aí um senhor idoso fala, falta de educação. A gente sabe aí, conforme a gente já vem falando, que através de estudos foram comprovados que o ser humano está vivendo mais. Tudo isso graças ao avanço da tecnologia, todos esses tipos de vacina, né? Então a gente acaba realmente tendo condições melhores, dizemos assim, na questão de saúde, e está vivendo mais do que antigamente. Só que a sociedade precisa passar por um processo de conscientização e isso tem que partir por parte do governo também. E cada pessoa olha para si, né? As pessoas precisam respeitar e dar espaço aí aos idosos, pessoas com deficiência, para poder ingressar dentro da sociedade, se tornar uma pessoa ativa. Então a nossa charge do dia vai para a conscientização. Você também já se deparou com pessoas sem consciência, sem reeducação, que não ajudam o próximo? Quando você vai aí, os seus direitos estão sendo respeitados aonde você mora? Comenta aqui que é importante para a gente entender como que está e causar um movimento aí de conscientização na internet. E agora aqui vamos falar da situação atual do abono extra de R$ 2.000. Gente, é agora ou nunca. Por quê? O abono de R$ 2.000 foi uma proposta que foi criada. Passou pela etapa 1 que precisava de 20 mil apoios, ok. Agora ele está parado no CDH. Já tem quase dois meses. Nós não podemos esperar mais. R$ 2.000 te ajudaria? Comenta aqui se ajudaria você. Porque o que está acontecendo? Eu vou explicar aqui para vocês. Presta bastante atenção e comenta se vocês concordam ou não comigo. Vários projetos estão sendo enviados aí para a Câmara dos Deputados, né? Criação de proposta para poder beneficiar os aposentados, pensionistas e BPC Loas. Mas também tem aqueles outros projetos, igual o auxílio emergencial. O auxílio emergencial foi aprovado não para aposentados e pensionistas, mas para o outro público, né? Pessoas desempregadas, pessoas do Bolsa Família, ok. Agora, a gente criou lá o projeto lá de 600 reais, criou esse de 2 mil, está tudo parado e eles já passaram na frente dos nossos projetos que foram enviados primeiro, passaram outros projetos que não são beneficiados as pessoas que são aposentadas e pensionistas. Então, isso não dá para esperar mais. E por que que esse é o melhor momento da gente se unir, de se unir mesmo nas redes sociais? Eu estou falando com você aposentado, principalmente você BPC Loas, que o governo nunca dá benefício, né? A gente acredita que é porque, como o BPC Loas, ele não contribuiu com a Previdência Social, né? E aí ele consegue esse benefício, o governo só dá aquele valor de um salário mínimo e acabou. Ele nunca entra no décimo terceiro, no décimo quarto e esse abono de 2 mil é uma oportunidade para você que é BPC Loas também ter uma rendinha extra para ajudar no final do ano, né? E quando eu falo, gente, agora ou nunca, é porque esse é o melhor momento da gente causar essa manifestação. Por quê? Primeiro, o governo não está respeitando o teto de gastos devido à calamidade pública gerada pelo coronavírus. Pode ver que o auxílio emergencial foi um exemplo disso. É ano de eleições municipais. Os partidos vão querer ganhar popularidade para ganhar votos. Nenhuma renda extra aos idosos foi concedida durante a pandemia. Então, ano que vem, gente, pode ser tarde. Não é que vai ser. Pode ser. Por quê? Não tem eleição, não tem calamidade pública e vai ter restrição de teto de gastos novamente. Por isso, esse é o melhor momento da gente poder ir nas redes sociais atrás dos deputados, né? Tem o Paulo Paim, tem o Guedes, tem o Maia, tem a própria rede social do Jair Bolsonaro para a gente poder causar esse movimento falando, olha, queremos benefício para aposentados, BPC Loas e pensionista. Nós também precisamos de apoio na pandemia. Então, se todo mundo começar a cobrar, né? Porque quando a gente olha as redes sociais, eu vejo muito de se falar de auxílio emergencial, muito de se falar sobre aprovações para qualquer grupo de pessoas, menos aposentados e pensionistas. Quando a gente olha aposentados e pensionistas, é um grupo muito pequeno de pessoas que estão brigando nas redes sociais para poder ter seu direito atendido, para dizer que está em calamidade pública e não teve nenhum benefício aprovado. É muito pouco. Só que a gente está falando de mais de 35 milhões de pessoas. Então, é o momento de se unir agora, gente. Aproveita que as eleições, aproveita que não estão respeitando o teto de gastos para aprovar, pelo menos, esse abono extra, que vai ajudar, inclusive, não só aposentados e pensionistas, mas também o BPC Loas, que é um dos grupos aí que tem menos benefício, né? Zero benefício, vamos dizer assim, pelo governo. Então, vamos ajudar nessa luta? Vamos se unir? Se você vai se unir, se você vai nas redes sociais, comenta aqui. Eu vou nas redes sociais, eu vou brigar pelos meus direitos, para a gente saber o volume de pessoas que está disposto a ir a conquistar esse abono de 2 mil, porque ele é possível. Mas, para isso acontecer, a gente tem que se unir, brigar, se movimentar por causa das eleições. Vamos aproveitar o momento. Esse é o vídeo de hoje, eu espero que tenha ficado claro as informações. Comenta aqui se você ficou com alguma dúvida, porque no próximo vídeo a gente sempre traz baseado nas dúvidas que vocês comentam, tá bom? Faça sua pergunta, deixe seu comentário. Muito obrigada pelo carinho, um beijo e até a próxima.